Eu não falei com Caio, falei com Haddad, não fiquei com Haddad. Cara, ela sonhou com você combinado e esqueceu de me falar. Você não falou? Eu só falei, você não falou, Breno. E eu falei, eu vou te pedir. Você combinou também de fazer casal lá, de namorar? Agora sim, falando em jogada e jogador, que muito se fala, Caio, jogador, Haddad, jogador, a gente aqui, acho que não só do programa, mas muito se falou que duas grandes jogadas foram Lizzie e Edilane e Guipa com você ali naquela de, não, Genelio, vamos falar não, e você caiu no papinho dele, não, 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 Genelio, igual cachorro na corrente. E ele falava, não fala com ninguém, ele chegava na academia e falava tudo para a galera. Então, aí eu fiquei pensando, será que ele não está falando? Ele deve estar falando, mas aí fala mais sobre ele, né, porque ele apertou minha mão e aí não cozou, mas é o jogo, né, mas é, a jogada foi boa, a jogada foi boa. Vamos ver essa jogada, vamos ver essa jogada de Guipa e Genelio. Primeiramente, eu quero dizer que a Genelio foi uma baita parceira, depois daquela situação domingo que eu apresentei aqui, que foi um alerta muito mais pessoal da casa do que o alerta a ela, a gente conseguiu manter todas as informações em sigilo e justamente por conta dessa reta final, que segundo nossos cálculos, a gente está na penúltima semana, não sei se é certo ou errado, eu pensei numa estratégia que seria a seguinte, ao invés de sugerir nomes, proteger três nomes e aí no último dia, na terça-feira, no caso hoje, chegar a um consenso em cima dos nomes que eu e ela não protegemos. Então a Genelio protegeu o Caio, protegeu o céu e protegeu a Tati Pink, ela tem um motivo, né, em relação à Tati Pink, inclusive era a minha primeira opção de voto, quer falar qual era o motivo, Genelio? Boa noite, Raquel. Então, entre o Felipe e a Tati, eu tinha prometido, e o Felipe sabe disso, eu gostaria muito, Felipe, de ter prioridade de você, mas daí, tipo assim, eu perguntei ela por causa que eu tinha prometido, e a minha palavra vale muito. Eu posso perder um milhão, mas eu não perco a razão e não perco a minha ética e a minha palavra, e ela vale mais do que um milhão. Votos computados e, com seis votos, o dono que vai enfrentar a zona de risco é você, Geni. Geni, você esperava por isso? Não. Não esperava? Não. Eu já imaginava, já, que o Felipe e a Tati votassem em mim, já imaginava, já tinha até falado do Caio. Caio, nem fica falando, tipo assim, que eu poderia estar fora da zona de risco. Falei isso, e eu já estou sabendo, já estava minha batata passando. E essa jogada do Guipa, o que você achou no final? Ah, eu acho que ele jogou um jogo de mestres dele, né, mas ele, foi ele e as palavras dele, né, eu que fui burra, né, de ter ido na onda dele, né. Você devia ter falado, combinado com o público, né, ou não aceitado esses dois nomes. Eu deveria ter combinado com o público, falar assim, vou aceitar aqui com ele e não vou cumprir nada do que ele está falando, porque é o que ele fez comigo também, né, era justo. Mas, ali quando a gente fala com as pessoas dentro da casa, daí vira um fofoqueiro, uma fofocaiada, aí eu fiquei pensando assim, vou, se eu for falar, eu tinha pegado a mão dele e aí tinha que cumprir, entendeu? Você tentou falar com alguém sobre isso? Tentei falar com o Caio. Mas não conseguiu? Não consegui, porque ele falou assim, ah, mas se você apertou a mão dele, se você não sei o quê, aí ele não, tipo assim, não me deu o ouvido. E aí eu não tive tempo, tipo assim, pra, porque, é, tive tempo e não tive, né, porque eu tive tempo dos vídeos, né, os vídeos que, até os vídeos ele pegou o embargo de eu ficar falando sobre os vídeos. Eu vi no vídeo que você falou, vamos mandar o Breno, ele, não, o Breno vai já vai sozinho, vamos mandar o outro. É, eu falei, vamos mandar o Breno, porque eu tinha problema com o Breno, e ele também. Mas eu sou eu, vamos, vem cá, gente. Tanto o Breno que você falou mal dele, você só não chamou ele de soco, você acabou a raça dele. Você acabou a raça dele. A figura aqui comigo é normal. É, não é isso, é, 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 o jogo. Ô, Geni, uma galera veio aqui e a Elisimari falou da sua relação um pouco com o Caio, quero que você responda. Fala, Elisimari. Então, a verdade seja dita, eles dois entraram lá com a mesma torcida, Caio principalmente, foi instruído aqui fora que ninguém é besta, né, então, chega lá dentro, ele muda o foco pra Edilani, que é uma pessoa que sabe jogar, deixa a dona Geni de escanteio, porque o jogo dela é ficar só na cozinha, então ele viu que ele não poderia acrescentar nada no jogo dele, usa a dona Geni pra chegar na mansão, entendeu? E todas as pessoas que estão ali em volta ficam incomodadas, inclusive eu, que é pra a pessoa que perguntou, inclusive eu ficamos incomodados por dona Geni nunca se posicionar, e a chance que ela tem de se posicionar, ela não se posiciona, porque ela sempre vai defender o Caio, então eu nunca falei mal da dona Geni, tudo que eu falei dela, eu sempre falei na cara dela. Ela falava mesmo pra mim, ela falava na cara mesmo, a Elisimari, ela pode ser o que ela for, mas ela é verdadeira, e sobre eu e o Caio, é tipo assim, eu percebia que as pessoas queriam fazer de tudo pra gente brigar, entendeu? Então eu senti aquilo, eu sinto a verdade do carinho dele por mim e eu sei o que eu sinto por ele, entendeu? E eu não ia deixar o jogo afetar o meu relacionamento com ele, e outra, as pessoas também tem uma fala de falar que a gente é... que a gente combinou algo que for, a gente nunca combinou nada, a gente nunca combinou nada, nós entramos e nós mesmos falando assim, ó, nenhum não vai atrapalhar o jogo do outro. Mas vocês falaram antes de entrar, alguma coisa que passa, vai entrar, vai entrar, legal, parabéns. Não, vai entrar, beleza, parabéns, com certeza, mas nós não, 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 estratégico nenhuma, nenhuma, por Deus, e eu não ia estar mentindo aqui em redacional, porque eu não sou disso, não, se tiver de mentir, a gente vai mentir outras vezes, mas não dessa vez. E o povo que veio aqui falou que você botava mais comida pra eles do que pros outros? Não, tinha vez que... Que botava mais bife. Mas deixa eu falar pra você, não é que tinha vez, é, é, todo mundo comia e ele ficava ajudando, sempre ajudando a servir também, ele ficava um dos últimos pra comer. E nós da limpeza? Aí quando, e quando, não, vocês também comiam, vocês também, você pegava o prato e comia também primeiro. Lógico, trabalhava, deu um filho da mãe lá. Aí todo mundo comia primeiro, que às vezes a gente ficava esperando, o que sobrasse a gente comia, e aí o que sobrava na panela eu dividia com ele, entendeu, o rapa, o que sobrava, o resto de carne, o resto de molho, a gente pegava. Olha o restinho de bife da criança. É nada, nem tinha estudo no começo, não tinha nada disso, é porque as pessoas são, gostam de criar confusão, aí por causa de um trenzinho. E não só pra ele. Aí, eu era, o povo implicava comigo, se eu cortasse o bolo, o maior, o menor, ele já implicava. E o Haddad também, ele reparava, mas... Não é, não é, é, o Haddad, ele, lá na casa da mansão, o Haddad sempre pedia pra mim, eu ia ver quando eu tava com comida, e ele sempre pedia dois, três, quatro, ele falava assim, ó, ó, tem que ver que não vai dar tudo de bife que você quer. Aí ele fala, se você não fritar pra mim, eu vou fritar. Aí eu já tava fritando já pra ele não ficar ali, não achar que ele tinha que fazer a comida dele, pra não pegar mal, e às vezes eu separava uns bifos lá pra ele. Às vezes ele queria quatro pedaços, eu pegava, cortava o bife grandão assim no meio e fazia quatro pedaços, dava uns quatro pedaços pra ele, mas era cortado no meio. Tá, pô na vila, tá, pô na vila. Ali tinha abundância, ali tinha abundância. Mas tinha abundância, mas não tinha ninguém com... Mas enfim. Tipo assim, mas mesmo assim tinha implicância. Era o bolo, era o que que eu fazia. Cara, eu perdi a primeira pergunta, a menina falou que eu tava perdido no jogo. Enfim, gente, ó, resumindo, eu tentei levar o rapaz lá, eu ia fazer assim a estratégia de jogar ele pra zona de risco, só que tinha o risco dele voltar, ou de eu não participar da prova da variada, e ele também, por ser uma... por a gente ter que entrar num combinado de colocar alguém. Enfim, o que eu quis mostrar ali pra todo o Brasil que acompanhou, foi que eu me comprometi a pontuar um por um do quem deveria ir pra zona de risco, e ele não se comprometi, ele só queria fechar o nome. Entendeu? E quando eu comprometo ele num combinado, que já vindo um murmurinho, que ele fica combinando coisas, né, que ele tem um grupinho, então fica você, bom entendedor. Se ele combina algo com o adversário dele, você imagina com quem é aliado dele, ponto final. Falando em Bruno, Bruno veio aqui e aí estava no auge ali do clima de é casal, não é casal, Liza provocando o Breno com o Caio, Liza tá... Ficou aquela coisa, tava Jaqueline, sua filha, MC Mari e Bruno. E aí eu perguntei sobre Brise e... Brise, só. Presta atenção no que ele disse, que eu quero a sua... Ah, do Zoto, ele é bom pra responder. Eu quero a sua opinião, a opinião de vocês. Fala, senhor palhaço. Você falou na festa, estou apaixonada pelo Breno. Mas assim, é porque o Breno foi o que restou, meu filho. Porque na festa, ela já, ela dançava pra mim, eu tinha que sair de perto dela e o Vini Gran... Lembra que... Pode provar isso, o Vini Gran. Ela queria te pegar. Assim, ela não deixou... Liza me roubou um celinho na festa. Mas ela tava pra jogo, meu filho. Quem quiser é que sobrou o Breno. Não, quem quiser é não, porque você falou, defendeu as mulheres até agora, pra taxar mulher de puta também no programa aí no... Ué, mas eu não tô falando disso. Não, mas você falou, quem quiser é quem sobrou, então não é assim. Ela tá afim de várias pessoas. Exatamente. Porque ela pode estar afim de várias pessoas. Óbvio, mas quem disse que não pode? Você acabou de falar... Meu filho, logo eu que saí da casa e quis um monte de... Você falou que ela sobrou, pega quem quiser. Não, não, não. Falou só o filho. Porque ela estava afim de um monte de pessoas mesmo. E aí? Podre, podre. Olha, olha essa... Escuta essa fala que ela estava dando em cima de mim. Porque eu dancei com ele. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Bruno não faz meu tipo. É uma banana pra mim. O Bruno é uma banana. Que se ele fosse lá dentro assim, esse Bruno, talvez ele tivesse ficado mais no jogo. Mas lá ele queria fazer papel de bonzinho, de não sei o quê. Então, vamos lá. Não pegaria o Bruno. Se eu quisesse pegar o Bruno, eu acho que eu teria pego. Não pegaria o Bruno. E se a gente for falar porque está dançando com alguém, a pessoa quer ficar, então... Então eu pegaria a Geri, então. Dança com a Geri. Ridículo. Ridículo. Isso é uma fala machista. Uma mulher dança com ele significa que a mulher quer ficar com alguém. Ai, o galã de vocês. Pelo amor de Deus. Então, o Caio, a Edilane, que era casada, queria ficar com o Caio, porque eles dançavam juntos. Eles dormiam juntos. Então, essa fala dele sobre mim, ele está falando mais de Tati e Felipe, que ele defendeu com exidentes, que não era casal, e dançavam juntos. E de Edilane e Caio. É um cara extremamente machista, mas é aquilo. Não é o que você fala. E se quem você fala... Imagina o Guipa falando uma frase dessa. Meu Deus. Imagina o peso do Guipa falando uma frase dessa. Mas aí é o Bruno. É muito bonitinho. Isso é o galã de vocês. Isso é o galã de vocês aí. Falando abobrinha. E se eu quisesse pegar ele, sou mulher o suficiente pra falar. Pegaria sim. Não pegaria o Bruno. Nem lá dentro e nem aqui fora. Falar pra você. Me orgulho muito dessa cara amassada aqui. Ser o chatão da edição, o brilhento. Mas me orgulho de não falar umas merdas dessas aí sobre mulher, sobre qualquer vida, intimidade de ninguém. Graças a Deus. E aí, Juninho? E aí, sobre... Vai, o teu gelhaço aí. Teu pastor. Meu gelhaço. Eu não vejo nada disso que vocês... É porque vocês têm embate com ele, não gostam dele e não é obrigado a gostar. Eu gosto dele e pra mim ele é uma pessoa sensacional. Pra mim ele é 10. Daria mais uns bitoquinhos? Daria, ixi. Daria uns beijinhos. Daria? Daria uns beijinhos nele? Daria. Só que ele tá muito... Ele tá muito passando rodo e eu não gosto de ele. Tá, né? Tá, tá, tá. Não, tem medo de pegar sapinho. A Alessandra Janine mandou... Breno e Lise, seus lindos protagonistas. Quero vê-los no PowerCamp. Também. Sua linda. O Lucas estragou isso hoje, né? Não estraguei não. Eles vão se resolver. Hoje tem muita coisa pra acontecer. E a arquiteta Tânia mandou... Fala horrível do palhaço sobre a Lise. Isso demonstra o machismo estrutural. Dona Janine revisa... Aê! Exatamente. Aqui, ó. Imaginem, imaginem uma outra pessoa falando isso. Mas é o palhaço. Não, aquela fala dele ali foi feia. É o galã. Não falei o que ela fala foi feia, mas é o... É o justiceiro. Mas a palavra dele foi feia mesmo. MC Mari, você tá de boa com a MC Mari já? Eu nunca briguei com a Mari. Não? Não, os eram amigos. Ela saiu, achou que você tava meio assim, mas já se resolveu. Eu achei genial era a Anny no meio do link. Ela... Meu Deus, mas você é chata aqui fora também. A Anny, você tá de boa também? Cara, eu falei pra ela. Eu falei que ontem a gente conversou na festa. Mano, ontem na festa eu fui muito de boa. A única pessoa que me irritou não foi Edilane. Não foi Kai. Meu Deus, Geni, querida. Dá-lhe, dá um chulepe aqui. Não, ô Geni, você que é uma mulher vivida. Como que você vai querer namorar o Carlos? Toda hora você fica brigando com esse, com um ganho nele. Que amor é esse? Amor e ódio? Não, não, não. Mas que amor é esse? Ela acha maneiro o Haddad. Oi, Haddad, meu amiguinho. Oi? Brum na cabeça. Ó, Geni, que é uma mulher vivida, uma mulher experiente. Deu um museu pra você. A pessoa, quando gosta, de verdade, a gente tem que ter carinho um pelo outro, tem que ter jeito de falar. Você só sabe dar chulepada nele toda hora. Olha a Geni defendendo o Breno, gente. Não, mas é verdade, uai. Que é verdade, é verdade. Eu não vou sair como bruxa numa história que eu não sou bruxa. Obrigado. O negócio foi assim. Você sabe ter tamanho, mas na bruxaria você tá grande. Obrigado, Geni, obrigado. Gente, quem diria, né? Levou? Olha só, não. Eu posso falar? Você não tá certo. Você não tá certo. Errado é a Bíblia. Não, você não está certo. Não. Agora você tá vendo a brima de cabeça pra baixo, pra você saber tudo errado. Obrigado mais uma vez. É isso, Geni. Não é isso, gente. Encerramos assim o programa de hoje. Não, não. Por que que você... Eu não sou uma pessoa incoerente. Se a gente tem um combinado, combinado, você faz a sua parte, eu faço a minha. Eu não falei com o Caio, falei com a Dade, não fiquei com a Dade. Ela sonhou com esse combinado e esqueceu de me falar. Você não falou? Eu só falei. Você não falou, Breno. Você quer que eu vim aqui dentro do táxi? E vocês combinam também de fazer casal lá, de namorar? Tá bom. Ei, você tá falando tanto em combinar, vocês também combinam de fazer namorar lá? Qual que foi a pergunta que mandaram agora há pouco? Olha, eu senti falta da figurinha aí na Fazenda, que tá com o copo de não sei do que lá em alguém. O que eu exatamente falei no táxi, cara, segura a onda. Não vai explodir lá. Então eu tô errado. Pra não dar o prêmio pro Caio. Óbvio, mano, é óbvio. Porra, tem que desenhar, cara. Parece uma porra. Tá bom. Beleza. Cita a terra. Malandro, parece que eu não sei, velho. O que que se... Eu posso defender a Liz? Vai que é tudo. A gente, eu tô com a Liz. Tu deu esse conselho... Obrigada. Rapaz, tu deu esse conselho pra Liz não dar o prêmio pro Caio na festa final, mas o que que tu fez três meses pra ele? Não, cara. Porque, tipo assim, tô falando que é obsessão, caramba. Aí eu trouxe exemplo do que é obsessão. Aqui não tem, beleza. Não tem. Já tá resolvido. Você não vota e você trinta, não. Tá de boinha. O outro que é dado como galão, legalzinho, pastor, só fala abobrinha e fala machista. Só fala dele. É igual senta com o pau um cacete. Escudo dos outros. Porra, é o humano mesmo que tem que se ferrar. Então, continua que eu me ferro mesmo, pô. Porra, é foda. E aí